Olá, internet! Nesse momento... Oi, tudo bom? Que se você é cantor? Olha! Hoje é dia de Rock in Rio, hoje é dia de cantor, hoje é dia de Rock e bebê. Nesse momento estamos no Rock in Rio, queridos! Estaremos todos os dias cobrindo ao vivo o Rock in Rio para o canal Música Multishow aqui no YouTube. Então segue lá pra acompanhar a gente. E quem que a gente vai estar vendo agora? E segue a gente nas redes sociais que a gente vai estar mostrando tudo também. Agora, nesse momento, sabe o que a gente está fazendo? Assistindo o show do Shawn Mendes! Sério, que emoção! Estamos lá nesse momento. Nossa, vou estar com a calcinha na mão. E por isso resolvemos falar sobre ele hoje aqui no canal. E vocês pedem muito batalha de Shawn Mendes e Justin Bieber, dois mozões aí, né? Nossos mozões. Então resolvemos fazer essa batalha de uma vez por todas. Sim, Shawn Mendes se apresentando! Olha, gente, pra mim é muito difícil, porque vocês sabem do meu amor pelos dois, sabe? Mas o Justin Bieber... Mas o Justin Bieber... Não corta isso, Jitor. Para, vai ser errado. Mas o Bieber sempre foi meu mozão, né? Então... Eu amo o Bieber também. Não vou dar pra trás agora, não. Apesar do Shawn Mendes... O que me pedisse em casamento primeiro... Ah, é verdade. Eu estava aceitando. De novo. Está difícil, Gabriel. Gabriel, aqui está fiscal. Fiscal. Então vamos lá, Justin Bieber contra Shawn Mendes. Valendo! Primeira rodada é clipe. Então vamos lá? Vamos, quem começa? Ah, você é a dona do canal? Vai começar, vai. Ah, não é essa não. Eu desci. Ah, não é você que inventa essa regra de vez em quando? Quando ela quer começar, ela sempre joga essa. Eu começo porque eu sou a dona do canal. Eu sou muito dona da mesma. Eu fiquei muito em dúvida do clipe do Bieber, gente, que eu amo todos. Eu também ficaria, gente. Eu amo todos, eu amo todos, assim. Mas, enfim, eu escolhi mesmo um clipe que Justin Bieber não está porque eu sou o quê? Eu sou é louca, quero causar, quero surpreender, entendeu? Que é o clipe de Sorry, com mais de 2 bilhões de views. Um monte de mina maravilhosa, arrasando, dançando muito, com uns looks muito maravilhosos, uma direção de arte muito legal. Bom, o clipe que eu escolhi do Shawn Mendes é um clipe que eu acho muito lindo, muito fofo, porque tem umas margens debaixo d'água, acho que coisa mais linda. Que é Mercy, Mercy. Eu tenho muito nervoso dele afogado, gente. Mas é muito lindo. Mas é lindo o clipe. Tudo é lindo, eu acho, sabe? O clipe é bem bonito. A história, a música. E aí, gente, difícil essa decisão. Shawn Mendes, Mercy ou Justin Bieber, Sorry? Clica no izinho e bota, já sabe como funciona, né? Vamos para a segunda rodada, que é o momento fofo. O que é o momento mais fofo desses fofões? Vou começar, então, essa rodada, tá? Começa. Shao, eu acho ele uma pessoa bem fofa, então ele tem vários momentos fofos da vida dele. Mas sempre um momento que eu achei que ele foi muito fofo, gente. Tava no I Heart Radio. Tava no I Heart Radio. E a Camila Cabelho tava no backdrop fazendo fotos. E ele chega e dá um susto nela e é muito fofo. Ai, é muito fofo esse momento. Eu adoro isso. Ela tá muito funcionando de fora. E ele dá mó sustão. Que barba. Foi, passou. E aí chamam ele de volta. Não, gente, é essa hora que os paparazzi ficam muito felizes, né? Quem se acontece, gente? Nossa, gente, ele deu um susto nela e depois foi lá tirar foto junto. O meu momento é um momento fofo mesmo e eu vou pegar pesado, porque é Justin Bieber sendo fofo com o Shawn Mendes. Ah, gente, queria postar o fotinho. Primeiro rolou uma polêmica do Bieber, que ele tava dando uma entrevista e perguntaram sobre o Shawn Mendes. Ele falou que não sabia quem era o Shawn Mendes. Fez a Mariah Carey, né? É o famoso I Don't Know Her. Falou, tipo, ah, eu não conheço ele. Ficou meio perdido, ele realmente não conhecia o Shawn Mendes tinha acabado de começar a bombar e tal. E aí os caras falaram que era chate, que era chate, que era chate. Corta a cena, 2016, ele postou o seguinte tweet. A voz do Shawn Mendes me faz sorrir. É um verdadeiro presente poder tocar as pessoas, emocionar as pessoas através das músicas. Muito orgulhoso de você. Puta álbum, que ele tá falando de Illuminate. Ele também mandou o link de Illuminate no Twitter pra galera ali. O detalhe é que os dois são canadenses, tá? Pra quem não sabe. É, verdade. Depois, passa um tempo, esses dias aí, ele postou no Instagram uma foto do Shawn Mendes. Só do Shawn Mendes e escrito assim. Que lenda. What a legend. What a legend. Sério, gente. Muito fofo, ele foi muito fofo. Enaltecendo o Migo, né? Enaltecendo aí os outros cantores, os Migos, sem rivalidade, só amor, entendeu? Arrasou. E aí, qual foi o momento mais fofo? Clica no rizinho e vota. Vamos para o terceiro round, que é tanquinho. Qual é o melhor tanquinho? Essa disputa é muito difícil. Muito difícil. Vamos lá, então, querida. Vamos lá. Você tem que escolher uma foto. Bom, eu escolhi uma foto do ensaio que o Shawn Mendes fez pra revista Flout. Ai, gente, é muito bom o ensaio. Esse ensaio, assim, olha. É. Não é a que eu escolheria desse ensaio, mas essa foto é muito boa. Ah, essa foto, olha. Ó, a braguilha aberta. Provocativa. E aí, o Shawn Mendes, ele é um cara fofo, né? Ele não faz a pegada sexy e tal. E nesse ensaio, ele mostrou que ele é sexy sim, tá, querida? Muito sexy. Eu amo essa foto aqui, ó. Que ele tá com carinha de bebê, porém... Hum... Putz, muito bom. E detalhe, gente, o Shawn Mendes, ele tem 1,80m, é alguma coisa de altura. Ele é muito alto. Ele não é uma criancinha pequena, não, meu amor. Ele tem muito corpo. Gente, é essa aqui, tá? Quero ver ganhar. Ai! Quero ver ganhar, quero ver ganhar. Tudo bem, isso é uma baita de uma pública, ele fechou com essa cueca. Só pode ser, gente. Não, ele tá... É, mas ele tava no palco. Ele tem contrato, ele tem que levantar a camiseta, gente, no meio de todos os shows, pra mostrar a cueca. Sim, gente, é contrato, dane-se, daí. Deixa ele ganhar a grana dele, a gente vê o corpo. Maravilhoso. Não. E assim, esse corpo cheio de tatuagem, assim, eu não aguento. É muito sexy. E essa cara dele, tá tudo maravilhoso nessa foto, né? Não, essa cueca... Eu vou te mostrar outra foto também, só pra você passar mais vontade. Vou mostrar outra. Nossa, eu amo muito essa foto. Você ama mais do que a outra? Eu amo mais do que a outra. Gente, essa batalha de tanquinho aí... São as Beliebears versus as Men's Army. Maravilhoso. Gente, é muito difícil essa batalha. Última rodada, que é o quê? Bafo. Bafo, polêmica. Gente, ó, essa daí não devia nem estar na rodada. Já declaramos como vice do Justin Bieber. O Justin Bieber tem uma lista de bafos. O Shawn Mendes é um anjinho. É um amorzinho, mas ele é mesmo um anjinho. Não tem polêmica nenhuma dele, essa é a verdade. A única vez que rolou uma polêmicazinha ali foi que ele postou um snap meio descabelado, ele nem estava descabelado, na verdade, e ele escreveu embaixo no snap, I have an afro, L-M-A-O, tipo, rindo muito. Eu tenho cabelo afro, tô muito engraçado. E aí as pessoas falaram, tipo, ah, eu sou um tipo preconceituoso, porque já se tem o costume de tirar sarro de cabelos afro, as pessoas dizem que é cabelo ruim. Foi aquele típico preconceitozinho disfarçado que a gente faz em perceber, sabe? Olha, eu não sei nem por onde começar. Bieber preso, Bieber fumando maconha, Bieber batendo em paparazzo. Dando soco no Michael em Barcelona. Dando soco no Michael em Barcelona. Jogando chiclete em fã, paparazzo flagrando ele piladão. Não sei nem por onde começar, mas eu escolhi mesmo a vinda de Justin Bieber em 2013, que foi assim, um show de bafos. Foi bem na época polêmica dele mesmo, a época mais rebelde do Bieber. E ele veio pro Brasil, e aí primeiro ele fez o show em São Paulo, e pra começar ele já fez um meet and greet todo cagado, super amamorado, e as pessoas saíram chorando do meet. Eu lembro até que vi várias meninas que vieram falar comigo depois do meet no show, falando comigo, chorando, tipo assim, ai, eu paguei muito caro, e ele nem olhou na minha cara, ele tava meu amamorado, rolando uns memes com a foto dele, enfim. Que bem. Depois disso rolou o show, na penúltima música do show, quase no momento dele encerrar, jogaram uma garrafinha de água nele, mas super assim, sem maldade, ele ficou puto e saiu do palco, sem cantar Baby, foi embora. Eu estava lá e foi um negócio muito bizarro, a gente ficou todo mundo assim, oi, o que que tá acontecendo? Ele vai voltar? Foi uma pegadinha? O que que rolou? E ele nunca mais voltou e não cantou Baby. Mas a minha teoria é de que ele estava muito ansioso pra ir pro Rio de Janeiro, né, Mores? Pegou o jatinho, foi correndo pro Rio de Janeiro, pra zoar, né? Ai ele zoou. O que que ele fez? Pichou o muro e foi autuado, porque pichou o muro, brigou com o paparazzi no Rio de Janeiro, foi pra uma sauna lá de sacanagem, né, que é a Thermas lá, saiu vestido um lençol, saiu da Thermas achando que ninguém ia ver ele vestido um lençol na cabeça, super disfarçado, levou várias minas que trabalham nessa Thermas pro hotel, foi impedido de entrar no hotel, foi barrado, ficou puto porque foi barrado, alugou na hora uma mansão no Joá, aí foi, levou um monte de gente pra casa do Joá, fez balada, no dia seguinte vazou uma foto dele, que a Tati Neves fez, que foi uma mina brasileira que tava na mansão e meio que deu o caô de que pegou o Bieber, ele só tava dormindo profundamente no sofá. Exatamente. Porque a balada foi louca. Eu acho que foi muito marcante, foi um dos bafos mais marcantes, porque foi no Brasil, né, e aconteceu tudo isso só numa vinda, né, tipo em dois dias, sei lá, aconteceu tudo isso. Então é isso aí, né, a gente já sabe quem é, né, Bieber agora mesmo. Não tem como competir no quesito polêmico com o senhor Justin Bieber. Não tem mais, você vota, clique no inzinho, vota em todas as batalhas, e é isso, gente, acompanha a gente lá no Rock in Rio, segue a gente nas redes sociais, agora corre pro canal do Michael pra assistir que tem Analisando Rock in Rio. É isso aí, melhores momentos Rock in Rio, meu amor. E vemos vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira. Eu vou fazer um coração. Eu vou fazer... Nossa, o que é isso, mano? Não, eu ia pensar de botar o chá aqui, mas não tem. Faz uma caninha, tipo, fofa. É, eu vou fazer apaixonada. Vai.